Em 2016 eu resolvi me desprender de tudo aquilo que não me faz feliz Pessoas, coisas, lembranças, boas ou ruins Eu decidi que tudo aquilo que já não faz parte mais da minha vida Aquilo que já não me dá a alegria que me dava antigamente Que já não pertence mais ao meu coração, ao meu hoje Eu resolvi deixar embora como um desapego A primeira mudança de 2016, muitos me julgaram Muitos me chamaram de louca, me criticaram E eu decidi que eu não queria mais fazer a minha faculdade que eu fazia Eu fazia faculdade de administração Eu resolvi trancar no último ano Agora, no começo do ano, eu iria para o sétimo semestre No meio, oitavo semestre Então eu me formaria E muitos acharam a minha decisão absurda Acharam uma decisão muito louca Que não valia a pena Porque só faltava um ano para eu me formar Então por que eu não aguentar um pouco mais? Porque eu não quero Eu não estou disposta a fazer uma coisa que não é de coração Então a faculdade já não me fazia mais feliz Como ela me fazia antigamente E não tinha por que eu ficar empurrando com a barriga Uma coisa que não me satisfaz Não me satisfazia Não me satisfaz Uma coisa que eu fazia só por fazer Não porque eu gostava Eu fazia porque eu achava que era o certo a fazer E pensando muito Eu falei Eu não quero mais Por enquanto não é isso que eu quero para a minha vida Eu tenho outros sonhos, outros objetivos E me formar Nessa faculdade Atualmente Está bem longe Dos meus propósitos Que eu tenho para a minha vida A curto prazo Então eu falei Eu não quero mais E decidi trancar Eu vou economizar o meu dinheiro Que não era barato A mensalidade que eu pagava Eu posso investir em outras coisas Vou economizar o meu tempo Posso fazer coisas que eu gosto Posso fazer coisas que são de coração E muito mais do que isso Eu estou feliz Eu não me arrependo Eu não sinto falta Infelizmente Ultimamente A faculdade A sala de aula O curso de administração Não estava sendo o meu lugar Então por isso eu falei Eu não quero mais Assim como eu me desprendi Me desapeguei Da faculdade Eu pretendo fazer com outras coisas Que já não faz mais parte da minha vida Ou então que já não me faça 100% feliz Eu em 2016 Eu quero Eu quero Que seja um ano leve Que seja um ano sem dor de cabeça Eu tenho do que reclamar Dos meus anos interiores Foram todos muito bons Mas eu quero que 2016 Ele seja diferente E eu tenho uma coisa assim No meu coração Dentro de mim Que será um grande ano Que assim seja Que Deus abençoe Então eu quero que seja um ano Assim totalmente diferente Eu quero ser feliz O tempo todo Pelo menos tentar Então eu quero Me desapegar Me desfazer De tudo Aquilo que não me faz mais Feliz Ou que já não faz mais parte Da minha vida Nós seres humanos Nós temos manias De sermos muito apegados Às coisas Às pessoas Às lembranças Às tudo Eu acho que isso é natural É normal Porque a gente tem que saber O momento De deixar ir Para o nosso próprio bem Sabe? De repente Aquela coisa Aquela pessoa Já não faz Tão bem Para você Mas você está ali Mantendo na sua vida Porque você acha que A pessoa vai mudar Ou que aquela coisa Vai te acrescentar Em alguma coisa Quando na verdade Não vai Sabe? Só está ali Por comodismo Porque tem medo De deixar embora Por conforto Sabe? Então É É importante A gente Se Desapegar De Tudo isso Para que novas Coisas Novas pessoas Novas lembranças Se façam Em nossa vida Eu acho que a vida Ela é isso A vida Ela é feita de si Ciclos Né? Então tudo tem um começo Tem um meio E tem um final Não sei se é infelizmente Ou se é felizmente Mas a vida Gente Ela Tira Então enquanto Um ciclo Chegou no final Um outro ciclo Em sua vida Está começando Então Né? Aquilo fica rodando Começo Meio e fim Começo Meio e fim Começo Meio e fim E isso É a vida Gente Imagina Você viver Sei lá 80, 90 anos Sempre com as mesmas coisas Sempre com as mesmas pessoas Sempre com o mesmo tudo Que graça Gente Tem Tem a vida Que graça Tem Deixar uma pessoa Que um dia Te fez mal Mas que você ama Ou que você acha Que ama Sei lá Fazer parte da sua vida É Deixa a pessoa embora Se ela não está com você É porque Deus não quer É porque não é Pra ser Se ama em primeiro lugar Se coloca em primeiro lugar E pergunta Poxa Eu tentei muito Eu tentei de tudo E a pessoa não quis Então essa pessoa Não é pra fazer parte Da minha vida De repente é pra fazer parte Da vida de uma outra pessoa Que não é eu É pra fazer o que? Acontece E de repente Você deixando essa pessoa Que você gosta Mas que a pessoa não gosta De você ir embora Uma outra pessoa Que você vai começar a gostar E que vai gostar de você também É Vai Vai ocupar Um outro espaço Na sua vida E aí sim Vai ser uma coisa boa A mesma coisa Pra gente Vamos supor Pra coisas pequenas Pra uma peça de roupa Poxa Você gosta tanto Daquele vestido Ele é tão maravilhoso Mas ele já fez parte Da sua vida Hoje De repente Você já não está Mais com o corpo Pra usar tal vestido De repente Aquele vestido Que você usou Há 5 anos atrás Já não cai tão bem Em você Agora Em você Atualmente De repente Você já não gosta Mais dele Porque o teu estilo De roupa Seu estilo De se vestir Mudou Mas você Não se desfaz Porque você Lembra De coisas boas Porque foi um vestido Que fez parte Da sua vida Gente Passa pra frente Deixa que outras coisas Cheguem Até vocês Aquele vestido Não cabe mais No seu hoje Vai servir Pra uma outra pessoa De repente Vai fazer parte Da vida Da vida De uma outra pessoa Como fez Na sua vida E deixa Que um outro vestido Seja Tão Tão usado Tão 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 lindo Como foi Um outro vestido O vestido Que você usou Há 5 anos Atrás E que te traz Tantas lembranças Voas Te traz Tantas memórias Lindas Só que passou Passou E tem que deixar Ir Pra que Coisas novas Cheguem Até você Desapego É Eu não sei Se essa é a palavra Certo Desapego Mas A gente Deixar ir Aquilo que já Não nos cabe Mais Eu acho Que é uma tarefa Complicadíssima Dificílima Só Que Pra gente Deixar ir Nós também Passamos Pra uma super prova De fogo Que é entender Que aquela situação Que aquela pessoa Com aquela roupa Com aquele sapato Com aquela maquiagem Já não faz mais Parte do seu dia Já não Condiz mais Com você A gente tem que entender A gente tem que ter Muita 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 cabeça aberta Pra saber Que aquilo Já não Não serve mais Sabe A gente tem que Tem que entender Que passou A vida É assim Tudo passa A felicidade Passa A tristeza Passa Coisas ruins Passam Coisas boas Também Passam Pessoas Que você Amou Mas que vocês Não estão mais juntos Passam Tudo passa Gente A gente Só tem que deixar Para as coisas Irem Embora E isso Requer muito Treinamento Não sei se é treinamento Mas isso requer Muita força de vontade Porque abrir mão De coisas Que a gente gosta Mas que Infelizmente Ou felizmente Não faz mais parte Das nossas vidas É uma tarefa Árdua É uma tarefa Complicada E tem que colocar Em prática Eu acho que Todos os dias Da nossa vida Para que a gente Seja plenamente Feliz A vida Vida Ela é uma só Hoje Nós estamos vivos A gente não sabe Se daqui a 5 horas Se daqui a 10 horas Se amanhã Nós vamos Acordar Então Eu sou Muito a favor Da gente Fazer tudo O que a gente Quer Desde que Nos faça Desde que Nos faça Bem Desde que Nos deixe Felizes Se você tem Vontade Sei lá De Não sei De pintar teu cabelo De roxo Pinta teu cabelo De roxo É uma coisa Que vai te deixar Feliz Vai Então pinta Não fica se perguntando Ah mas e se Mas e Se fulano não gostar E se eu ser julgada Os outros Então os outros Seja feliz Faça o que te deixa feliz Se tiver que Que abrir mão Abra mão Porque eu acho que Ser feliz Nessa nossa vida É algo que Que tem que ser pleno Que tem que ser gostoso Que a gente tem que curtir muito Pra que A gente realmente Leve Alguma coisa Boa Com a gente E quando a gente For contar A nossa vida Pros nossos netos Pros nossos Bisnetos Que a gente relembre E fala Poxa Eu fui feliz sim Eu não me arrependo De não ter feito nada É E eu faria tudo De novo Eu vivi a vida Que eu quis Gente Olha que coisa gostosa Você viveu uma vida Do jeito que você quer Uma vida feliz Uma vida alegre Uma vida cheia de coisas boas Sabe Nós vamos ficar Velhinhos Nós vamos levar Com a gente A É Só coisas boas Só coisas alegres Só Um coração Recheado de alegria Um coração sem amargura Um coração sem 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 sofrimento É claro que não dá É Pra ser feliz O tempo todo Às vezes Acontece É da vida Acontecer coisas Que nos deixe Tristes Que não Não nos deixe Alegres Mas cabe Somente a nós Tirar a lição Daquilo E A vida segue Sabe Bola pra frente Foi ruim Foi uma Poxa Foi uma experiência Que eu não vou fazer mais Não vai acontecer mais Eu vou tentar Pra que não aconteça mais Sabe Não é porque aconteceu Uma coisa ruim Na sua vida Que você tem que ficar Sofrendo Dez anos Que você tem que ficar Amargurado Há dez anos Não, não é assim Poxa Aconteceu Foi triste Sofri Mas acabou Não quero mais sofrer Eu vou dar a volta por cima E hoje é o dia Sabe Acho que a gente tem que ter isso na cabeça A gente tem que ter isso com a gente Pra que a nossa vida flua Sempre Pra frente Nunca pra trás E mais do que tudo Tudo, tudo Que é o tema desse vídeo Ser feliz Que a felicidade Sempre faça parte Da nossa vida Do nosso dia a dia Das coisas Que a gente Faz Paz Tchau 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 Tchau